Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje vamos conversar sobre desenvolvimento econômico com o secretário de desenvolvimento econômico do município, Emerson Goulart. Também participando desse debate, o jornalista da TV Câmara Jacareí, Davi Paiva. Muito obrigado a presença de vocês, mais uma vez aqui o secretário participando de nosso programa. Secretário, para começar essa discussão, gostaria que o senhor falasse para a gente qual o conceito de desenvolvimento, qual é o papel também do município no desenvolvimento. Primeiro eu quero agradecer o convite da TV Câmara, para mim é sempre um prazer falar com vocês. O papel do desenvolvimento econômico para mim é dignidade. É trazer oportunidade para as pessoas, é qualificar a vida das pessoas, porque eu acredito que só com o emprego, só com o renda que as pessoas se qualificam, dignificam a vida delas. Então, assim, para mim a atração de investimento, atrair uma empresa nova para o município é poder gerar emprego, abrir uma empresa nova, criar o microempreendedor individual, é tirar a pessoa da formalidade. Então o desenvolvimento econômico, ele lida com a vida das pessoas no seu dia a dia. Qual pessoa que não quer ter um emprego, não quer ter dignidade, não quer ter renda? Com a atração, com o desenvolvimento do município, a gente consegue dar melhores serviços, porque só com o município crescendo, gerando riqueza, gerando renda, é que a gente consegue ofertar saúde, educação, melhorar as condições do meio ambiente do município. Então o desenvolvimento, para mim, é a relação econômica do dia a dia das pessoas. E qual é o papel do município? O papel do município é fomentar o desenvolvimento. Nós temos toda uma situação macroeconômica que impacta no dia a dia, principalmente de uma cidade como Jacari, que 50%, 40%, 50% da economia provém da atividade industrial. Se a gente pegar comercial e serviço, quase que 80% da arrecadação do município provém dessas atividades comercial, serviço e industrial. Então as condições macro do mundo, do país, impactam no município. Quando o país cresce, quando o mundo cresce, o município cresce mais. Mas o dia a dia do município, a atração de investimento, você conseguir fazer como fizemos ao longo desses últimos anos, regularizar as empresas através do microempreendedor, abrir um posto do SEBRAE para dar orientação ao pequeno empresário, criar uma incubadora de empresas, fazer com que o Banco do Povo oferte cada vez mais crédito, é o papel do município. Então o município é um agente ativo no desenvolvimento, passivo quando a gente vê as questões macroeconômicas, porque, volto a dizer, as questões macro impactam no município. Nós temos aqui a maior produtora de cerveja do mundo. Se o Brasil está bebendo menos cerveja, que não é o que está acontecendo nesse momento, você diminui o impacto dessa cervejaria na arrecadação do município. Celulose é um caso típico. Quando o preço da celulose no mercado internacional cai, como está caindo nesse momento, você tem menos arrecadação da vatorantinha no município. A vatorantinha, a fibra, é a terceira maior arrecadadora do município. Então, o macro impacta, mas o município também tem que fazer a parte dele e eu acredito que a gente está fazendo com a criação desses mecanismos de apoio ao pequeno empreendedor. É uma forma de minimizar, então, as crises globais, as influências. Só para você ter uma ideia, a taxa de desemprego no município, a gente precisa medir isso com mais qualidade, mas a gente entende aí que nós estamos aí num momento com uma taxa de desemprego de 7%, 7,5%. Mas muito desses desempregos não é só porque as indústrias estão contratando, o comércio está contratando. Quando você regulariza 3 mil microempreendedores individuais, esse cara estava na margem do emprego, né? Ele estava lá desempregado, ele vai e constitui o CNPJ dele, ele se transforma em uma empresa, ele sai do perfil lá do desemprego e se torna um microempreendedor. Então, é importante essas ferramentas que estamos utilizando nesse momento no município. Legal. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, falar de um assunto tão importante que é o desenvolvimento da nossa cidade. E uma das vocações aqui de Jacareí, com certeza, é a área do automobilismo, né? Recentemente, a Sherry produziu aí o seu primeiro carro aqui na cidade. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a população como que estão esses andamentos aí dessas empresas. Eu julgo esse momento um momento muito importante para a vida econômica do município. Nós que somos nascidos em Jacareí, eu fico muito feliz, emocionado, fico bastante contente de ver que o município de Jacareí tem crescido, tem se desenvolvido. Mas, a partir de 2010, quando o prefeito Hamilton anunciou a chegada desse grande investimento, que é uma indústria chinesa de automóveis, a Sherry, a gente passa a trabalhar com uma perspectiva de um futuro cada vez melhor. Então, primeiro, eu vou dar uma noção para vocês como encontra-se esse investimento nesse momento. A Sherry adquiriu, através de uma parceria com a prefeitura, o terreno em 2010, teve todo o processo de licenciamento, começou a construção. Hoje, nós temos 90% da indústria pronta. Toda a infraestrutura que cabia ao município, aí, outro fator que eu achei importante falar, tem uma parceria aí entre as três esferas de governo. O governo federal está fazendo uma melhoria na nova Dutra, ali na rodovia Dutra, com um novo acesso ao alargamento da ponte. O governo do estado está duplicando a Biagino QF, e nós, defeituiros, estamos fazendo linha de transmissão, esboa, aqui, acesso para a Sherry. Então, essa infraestrutura está ficando pronta. Eu acredito que teremos o lançamento, a inauguração da empresa, a partir de agosto. A empresa começa a produzir em escala industrial. Já temos cinco carros prontos em Jacarí. Então, é um marco para o município de Jacarí. Porque, com o começo da produção, vamos gerar mais de 3 mil empregos diretos. E eu acho que vocês acompanharam, até cobriram junto com a gente. Nós tivemos um momento agora de anúncio de 60 empregos. 6 mil pessoas, 5 mil pessoas foram atrás desses empregos. E não necessariamente esses 6 mil, 5 mil munícipes estão desempregados. É porque a pessoa acha que quer ainda trabalhar em uma indústria automativa. Então, isso mexe muito com a vida de uma cidade. Eu sempre cito um exemplo. A maior indústria de Jacarí é a Ambev. 23% de tudo que a gente arrecada, Elton, com atividade industrial no município, provém da Ambev. Só para você ter uma ideia de escala. Em segundo lugar, é a Sebrace, com 8%. Depois vem a Heim, com 7%. Então, a Ambev impacta de sobremaneira o município. Se a Sherry produzir e vai produzir, eu não tenho dúvida que o chinês vai produzir mais de 100 mil carros no município, se ele produzir, o que a indústria dele está preparada para produzir, que é 150 mil carros, a um preço médio de 30 mil reais no mercado, ele vai faturar em Jacarí 4,5 bilhões. Quase duas Ambev. Só que a cadeia, porque eu trabalhei na indústria cervejeira, a cerveja, ela se compõe de água, malte, núcleo e alguns ingredientes. A cadeia do automóvel, ela se compõe de mais de centenas de componentes. Significa muitas outras empresas também que vão estar envolvidas. Tem alguns economistas, algumas pessoas que lidam com os números da indústria automotiva, dizem que para cada um emprego na indústria, direto na indústria automotiva, você gera 4 ou 5 empregos direto na cadeia de autopeças. Então, nós já anunciamos uma indústria de câmbios, uma indústria de motores que se instalou ali na antiga Dom Pedro. Só ali mais 150 empregos. Então, assim, voltando à sua pergunta, a fábrica encontra-se praticamente pronta, teremos o começo da produção em cadeia, a partir de agosto, setembro, vai gerar ao longo desse ano, vai chegar até o final do ano, é alto com 700, 800 empregos diretos, chegará até o final do ano que vem, se a produção, a expectativa de produção, se a gente conseguir essa expectativa de produção, 2 mil, 3 mil empregos diretos. Só para você ter uma ideia, o ano de Jacarino, na história econômica do município, o ano que ele gerou mais emprego com carteira assinada foi em 2010. 2 mil empregos com carteira assinada. Uma indústria de carros pode gerar 3 mil empregos sozinha. Então, a gente tem uma expectativa grande com a cidade do cheiro. Emerson, e todo esse desenvolvimento, essa geração de empregos, imaginamos que a população de Jacareí com certeza será extremamente beneficiada, mas imaginamos também que provavelmente outras pessoas de outras cidades virão para Jacareí, para morar em Jacareí, para trabalhar em Jacareí. Como que a cidade se prepara para receber todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento? A gente está falando de automobilismo, eu vou pegar uma carona na pergunta dele também. Como é que, não só se prepara, mas como que enfrenta, são problemas que a gente tem estruturais. A gente é uma cidade, o espaço físico do centro é pequeno, nós temos dificuldades com questão de mais gente usando o sistema de saúde, por exemplo, transporte. Como é que a gente planeja o futuro, mas também resolve as questões estruturais para receber toda essa demanda que vai gerar esse aquecimento? Essa pergunta sempre é feita ao prefeito Hamilton e eu acompanho aí a resposta dele. Primeiro assim, é um desafio para o município de Jacareí, mas é um desafio positivo. Porque o desenvolvimento econômico, a tração de investimentos para o município, eu podia muito bem, o prefeito Hamilton podia, o deputado de Jacareí podia só trabalhar com a abertura de pequenas empresas. Não, é um desafio. Nós somos hoje a 31ª maior economia do Estado de São Paulo. Nós somos a 104ª maior economia do país. De 5.565 municípios, nós somos a 104ª maior economia. Com a chegada da Shell, eu acredito que vamos alcançar entre os 15 maiores municípios do Estado. Isso daí é mais arrecadação, mais capacidade de investimento. Você pega um município que em 2001 tinha um orçamento de 127 milhões. Hoje, em 2014, nós temos um orçamento de 800 milhões. Com a chegada da Shell, só para você ter uma ideia, volto a dizer, nós temos hoje um produto interno bruto de 5,7 bilhões em 2011, que é o último ano computado pelo IBGE. A Shell deve acrescer nesses 5 bilhões, mais uns 3 bilhões, quando ela estiver em plena capacidade, fora as outras empresas. Então, eu acredito que chegaremos entre os 15 maiores municípios do Estado. Se a gente prevê aí, esse ano, os outros anos, a margem de investimento do município chega a 7% desse orçamento, nós temos cada vez mais orçamento para investir. Concordo com a sua questão, porque as pessoas, muitas vezes, discutem o desenvolvimento, o crescimento do município, mas não pegam uma linha histórica, uma linha geográfica do município. Nós somos o início de um vale. Nós somos duas serras e um rio no meio. A cidade não tem para onde se expandir mais, a não ser subindo aos morros. Então, olha, São José dos Campos é uma planície, uma cidade com uma topografia bastante regular, e a gente tem uma topografia bastante regular, mas nós temos ainda muita área, muitas áreas para, assim, ocupada, investida. Nós temos a possibilidade, e aí as pessoas podem até consultar, já tem na internet, nós temos a possibilidade de uma nova jacari, um novo eixo de desenvolvimento do município, da Dutra até a Ambev. Nós já temos projetos, master plan para a ocupação daquela região com 100 mil habitantes. Então... Não só uma zona industrial? Não, não, não. Uma zona urbana. Urbana. Esse ano já vão, vai ser lançado quatro torres de apartamento e centro comercial naquela região. Antes, você vinha de São Paulo, quando você chegava na Dutra, para o lado esquerdo, só tinha o Parque Minha Lua, como um bairro, como uma área, um aglomerado urbano. Mas, assim, a gente não tinha nenhum desenvolvimento para aquela região. Com a chegada da Sherry, a gente desenvolve toda aquela região. Você já tem instalando, nesse momento, você tem um instalando ali, uma indústria de preservativos, você tem uma indústria química nova, você tem a Sherry, a Superfrio, que é uma indústria, é uma empresa que todos nós vamos gostar muito, é uma indústria, através da logística, 70% do produto McDonald's vai ser distribuído através dessa empresa em Jacareí. Você tem uma indústria italiana se instalando, um condomínio empresarial do seu Álvaro Guedes, um português daqui do município de Jacareí. Então, assim, você tem toda uma região em expansão para o sentido Ambev, sentido Urbanova, esses outros campos. Então, nós temos ainda, dos 70 quilômetros quadrados de área industrial, a gente ainda tem 60, 70% para ocupar. Então, a gente tem, eu acho que o maior problema, o desafio do município é o centro do município, como expandir o centro, como criar alternativas para o centro. Isso a gente se debruça o tempo todo para buscar. Mas eu queria, se vocês me permitem, pegar um gancho na pergunta que foi, é uma grande oportunidade da gente discutir algumas coisas. Com a abertura desses 60 empregos, nós tivemos mais de 5 mil pessoas que vieram ao município, e 60% de fora. Cidades como São José dos Campos, Taubaté, mas sempre aqui da região. E o desenvolvimento tem que ser pensado como desenvolvimento regional. É lógico, e eu como secretário de desenvolvimento econômico e como orientação do prefeito Hamilton, a gente prevê aí a oportunidade para os munícipes do município, os munícipes de Jacareí. Então, assim, quando a gente tem uma lei de incentivo que fala que para cada emprego gerado no município de Jacareí, a empresa terá incessão de IPTU, é um incentivo para que a gente contrata em algum município. Quando a gente tem, no mesmo tempo, eu desafio algumas pessoas a dizerem se tem alguma outra cidade, eu conheço poucas, que no mesmo tempo está recebendo uma escola técnica federal do governo do presidente Dilma, uma escola técnica do Estado e um Senai novo para qualificar a mão de obra do município. Quando você tem o Educa Mais gerando curso de inglês, francês, mandarim, cursos... Quando você tem o Pronatec no município com mais de mil inscrições, é para qualificar a mão de obra do município. Talvez tentando impedir um pouco esse êxodo que se deu muito com a chegada da indústria automotiva na década de 80 e 90. Porque lá vivimos um momento de desemprego a 15%, 14%. Hoje, o Nordeste cresce 2% a mais do que a média do país. Enquanto o país cresceu 2% ano passado, o Nordeste cresceu 4%. Então, o Nordestino, nunca em detrimento ao Nordestino, mas o Nordestino está tendo oportunidade na casa dele. Porque eu acredito que não era agradável para o Nordeste não ter que vir procurar emprego em Jacarim. Ele queria trabalhar na região dele, na casa dele, com a família dele. Hoje, você tem oportunidade de lá. Então, assim, se eu consigo qualificar a mão de obra no município, se eu consigo ter uma lei de incentivo falando que para cada emprego que ele criar no município, você vai dar oportunidade para quem é de Jacarim. Mas é lógico, a gente tem as portas abertas para toda a região, o país, a gente tem recebido gente de fora do país, tudo, mas a cidade tem que dar conta dessa infraestrutura através da arrecadação do crescimento econômico. Bom, nós vamos por um breve intervalo. Você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Hoje, estamos recebendo Emerson Goulart, secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacarei. Já voltamos em breve. Um beijo entende,